Com a batida, este carro capotou. Nele estava um motorista de aplicativo que não se feriu e o passageiro, de cerca de 35 anos, que foi socorrido, mas passa bem. Os ocupantes da picape não tiveram ferimentos. O motorista do utilitário transitava pela rua Eduardo Santos Pereira, não viu a placa de pare, atravessou a preferencial. O outro carro estava trafegando pela 13 de junho. Imagine que você é motorista, transita por esta via, olha para a sua direita e vê o quê? Uma árvore, você então olha para o chão e não há sinalização. Aí foi justamente o que aconteceu neste acidente. E acredite, atrás desta árvore aqui tem uma placa de pare. Esta é uma das diversas colisões que ocorrem no local. Moradores reclamam que falta um investimento maior no cruzamento. No cruzamento seguinte ali, que é um cruzamento perigoso, não tão perigoso quanto esse, colocaram um sinaleiro, nunca mais ocorreu acidente. E aqui não colocam. O que se chama a atenção é que podem ocorrer acidentes mais graves e até fatais. Talvez mesmo morrendo não coloquem. A gente vê outras vias aí, cruzamentos menos perigosos, com os sinaleiros. E aqui não se coloca.